E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, voltamos com mais uma gameplay de D.D.I.Land Estamos com a Quest Picture of Bliss Se a gente for ver, pela localidade, a gente está aqui na igreja Para ir até lá, daria em torno de duzentos e poucos metros Mas, como a gente já liberou a Wire House Vamos fazer uma viagem rápida para cá A gente vai encortar bem mais o nosso percurso Vamos lá, Wire House Daqui Esse cara agora se torna em nosso aplicador Level 21 Vou comprar É caro? É Mas pelo menos Vou comprar uns Magic Kids Quando a gente precisa Tá bom Espero que você não esqueça de mim Agora vamos lá Estava a duzentos e poucos metros da igreja até o ponto A gente já diminuiu isso para Remédio de asma Também Dessa quest aqui A gente acabou pegando Ele aqui Porque é caminho Esse lugar ali Cadê o mapinha de volta para vocês Caso eu queira Warehouse Bem aqui Tem uma caixa d'água com referência Tem um trade Shopping aqui Esses Shopping assim para comprar Que ficam no meio Eu não conselho muito vocês irem Porque normalmente eles Cobram muito mais caro Que o valor real das coisas são Mais uma situação de emergência Lógico Estou O cara rindo Já sabe que é humano Humana Desses carinhas que estavam Oh o ID card 38 Algumas arminhas Vou abrir aqui Vou pegar Aqui a foto Que o Jack queria Ele estava atirando na gente Aqui É uma arma mais fraca que a nossa Então vamos deixar quieto Ah ou melhor A gente vai pegar Ela vai ficar guardada O nosso estoque A gente já vende Que revolvers Tendem a custarem Bem mais caro Nesse jogo Que as outras armas Não havia de regra Mas acontece Ele faz um baita desvio Sendo que não tem Nem necessidade disso Vamos gravar Vamos No har maze Eu não estou chegando em Yanga, eu estou preocupada com ele. Obrigado. A sua foto é a única coisa que me mantém. Pessoal, é isso tudo aí. Vamos continuar mais no próximo gameplay. Para quem estiver curtindo, por favor, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ah, a gente já tinha pegado também para Carla um negócio que ela queria de asma. Vamos fazer essa missão também? Obrigada, muito obrigada. Aqui, eu tenho alguns painkillers que eu estava salvando. Por favor, pegue-os. Obrigada.